Olá meus amores, tem resenha hoje de um banho de milho que eu fiz sensacional e eu amei o resultado da cor que ficou. Olha esse cabelo, tá esse maçalo escuro nesta luz aqui do estúdio, mas gente, olha a luz natural como é que tá este cabelo, né? Então a cor ficou linda, maravilhosa, mas eu quero muito que essa cor apareça aqui no estúdio, né? Mas, gente, eu tô amando esse cabelo maçalo, tá? E a misturinha da vez foi um banho de brilho que eu resolvi fazer, tá? E como eu fiz uma limpeza dos fios, eu não quis meter tinta no cabelo, só tinta. Eu resolvi fazer realmente um banho de brilho como eu fazia antes quando eu tinha um cabelo preto, tá? Então eu sempre fazia banho de brilho em vez de pintar. Gente, o meu cabelo é um pouco chato em relação a algumas coisas, tá? Bastante chato. Principalmente com tinta. Então, acaba ficando muito danificado, por mais que eu cuide, por mais que eu trate. Eu já percebi isso. Quando eu começo a usar essa tinta de caixinha, eu tenho um cabelo mais poroso. Eu tenho um cabelo que, principalmente a parte das pontas, começa a ficar mais ressecada, como tá aqui agora, por conta da limpeza dos fios que eu fiz, né? Que eu falei no vídeo anterior. Então, ou eu uso natuco e me estresso pra desbotar rápido, ou eu sempre faço um banho de brilho, né? Que nada mais, nada menos é um pouquinho de tinta com clime e dessa vez eu também usei um matizador, tá? Mas antes disso, não se esquece de dar like, se inscrever no canal, ativar esta bendita sineta e, é claro, me segue lá no Insta, porque lá eu posto minhas maluquices, tudo em primeira mão pra vocês, tá? E vamos lá pro nosso banho de brilho. O que eu usei essa semana? Eu usei uma sala da Salon Line, né? A Light Color, o 6.62. Depois que eu vim ver que isso aqui, o final dele, era 62. Mas era pra eu pegar, realmente, a da Maxiton, a 5.66, tá? Mas, tem nada a ver não. Eles mostram essa cor aqui na caixa, mas, essa cor que tá aqui na caixa, você tem que estar com o cabelo totalmente descolorido. Cabelo escuro não vai ficar da cor da caixa. O que vai acontecer no seu cabelo escuro, meu amor, só é simplesmente ele dar um reflexo meio arrocheado no seu cabelo, ou meio avermelhado no seu cabelo. Não vai pegar. Para de bancar louca, tá? Se o cabelo não tiver descolorido, tinta vermelha não pega em cima de preto. A única coisa que você vai ter, a diferença é que quando você sair na luz do sol, vai aparecer o reflexo avermelhado. Só isso. Mas, não vai ficar vermelho. Então, tem que descolorir. Se atentem a isso. Lilia, eu quero mudar o cabelo. Quero ficar ruiva. Quero ficar vermelha. Quero ficar amassada. Ela tem que descolorir. A não ser que você queira uma sala escuro, como o meu. Vocês podem fazer a limpeza dos fios, né? Porque vai desbotar mais um pouco aí esse cabelo escuro. Ou usar decapicola, se estressar com ele, sentir o cheiro maravilhoso que ele tem. Aplicar três, quatro vezes, dependendo do seu pigmento do cabelo, pra poder desbotar essa cor aí, tá? E pintar. Tá bom? Gente, é sério mesmo. Se o seu cabelo for um castanho mais claro, puxado, com oiro, a tinta vermelha vai pegar com mais facilidade. Claro, não vai precisar você descolorir. Essa dica é pra quem tem cabelo preto, que pinta o cabelo de castanho escuro, que é preto, tá? E quer ficar ruiva. Vai até dar trabalho. Mas vai falar do nosso banho de bilho, que vocês também podem substituir a cor da tinta, a cor do matizante, pela cor do seu cabelo, tá? Não é só pra quem tem cabelo vermelho, pra quem tem cabelo maçala, não. Vocês podem substituir aí a cor. A Lilia tem o cabelo castanho e usa a tinta de chocolate. Já tem no mercado, matizadores castanhos. Você pode fazer muito bem o banho de bilho com ele. Salon Line tem o matizador castanho, tá? Tanto do meu liso, quanto o do tô de cacho. Tem o black tô de cacho, tem matizante do meu liso. Então, vocês podem fazer, sim, essa matização, esse banho de brilho, sem precisar usar o maçal. Entendeu? Então, vamos lá pra nossa misturinha da vez. Vem comigo. E vamos para a nossa misturinha do banho de brilho. Gente, eu começo aí colocando meio tubo da tinta, tá? Como eu falei a vocês, essa é uma tinta maçala. E você pode usar qualquer outra cor de tinta, tá? Então, eu coloco aí meio tubinho da tinta. E eu usei essa aí, tá? Tô mostrando a vocês. E coloco meia garrafinha da OX, tá bom? Se precisar, eu faço novamente mais um pouquinho. Então, primeiro eu misturo tudo muito bem. A OX com a tinta, pra não ficar nenhuma bolinha, pra não ter que manchar o seu cabelo, tá? Então, misturado muito bem. Eu vou vir com a máscara, eu vou usar essa daí, da Nano Vim. Fica a critério de você usar qualquer máscara, certo? Se não quiser usar uma máscara branca também, não é obrigada. E eu vou usar também o óleo de vegetal. E esse aí que eu usei foi de girassol. Eu coloquei a quantidade que eu tô acostumada. E, gente, eu tô usando máscara também de matização, tá? Geralmente, o banho de brilho é só o creme branco e a tinta. Mas eu preferi usar essa máscara, é, da Salon Line de matização. Porque eu sou apaixonada por ela e ela dá uma hidratação maravilhosa nos fios. E olha que cor linda! Como eu queria que meu cabelo ficasse dessa cor. Mas vamos lá pro nosso banho de brilho, né? Com os cabelos úmidos, eu fui passando aí o banho de brilho mexa, mexa em todo o cabelo. E verificando se tava totalmente em todos os fios, tá? Gente, quando chegou na parte de cima, essa misturinha que eu fiz não deu. Então eu tive que fazer mais um pouquinho da misturinha, tá bom? Eu deixei agir nos meus fios aproximadamente 30 minutos. Enxaguei, tirei totalmente o excesso do produto do cabelo. Sem deixar resquiso nenhum. Porque se lembre que isso aí é tinta, tá bom? E em seguida, eu condicionei, fiz uma escova e coloquei na touca. E o resultado é essa cor linda que ficou. Pena que minha raiz está avermelhada, certo? Então, provavelmente, eu vou matizar novamente a parte da raiz pra tirar mais esse vermelho. E a parte da raiz pra tirar mais esse vermelho. Bom, meus amores, vocês viram aí a nossa misturinha da vez e como ficou o cabelo na luz natural. E olha como é que tá o cabelo nessa luz aqui, tá? Então ele fica assim, esse maçalo escuro nessa luz, mas ele tá mais um pouco mais clarinho, tá? Eu não sei por que que fica assim, mas tudo bem. Vamos lá. Olha. E eu gosto de fazer muito esse banho de brilho, desse jeitinho assim, com tinta, óleo vegetal. Se você não tiver o óleo de girassol, como eu usei, pode ser qualquer óleo vegetal. Azeite, óleo de coco, fica a critério de vocês. Tive que fazer mais um pouquinho da mistura, porque não deu pra passar neste cabelo. Eu esqueço que esse meu cabelo é muito cheio, tá? Mas foi aquela mesma base que vocês viram, mais um pouquinho que eu fiz da mistura. Como foi pra terminar, só essa parte aqui. Então, eu fiz bem pouca mistura. Na primeira mistura, eu fiz meio de tinta, meio de OX, duas colheres de máscara branca, mais uma colher do matizador. Na segunda mistura, eu diminui tudo, tá? Botei bem pouquinho mesmo de cada coisa, só pra terminar essa parte daqui. E o cabelo tá bem macio, bem sedoso. E olha o brilho. Que dá nos fios. Então, eu gosto muito de fazer esse banho de brilho, tá? E eu consigo ficar sem matizar o cabelo quase um mês em 15 dias. Tem meses que eu fico dois meses sem matizar o cabelo, porque não tem necessidade. Acaba cobrindo muito o meu cabelo e eu não tenho cabelo branco. Então, não pode dizer a vocês que cobre os cabelos brancos, certo? Porque eu não tenho... Pelo menos um fio que eu tenho aqui, nunca mais eu vi ele, né? Mas esse banho de brilho que eu faço Me ajuda muito em relação, como eu falei a vocês no começo do vídeo, a porosidade dos fios, do jeito que fica o meu cabelo toda mão que eu uso uma tintura. Então, esse banho de brilho é a minha salvação em relação a isso, tá? Não tenho esse problema. E, gente, é com qualquer tintura. Eu gosto muito de usar a tintura da Maxiton, Mas, por causa desse problema, eu tô deixando de usar, certo? Um outro banho de brilho eu só faço agora nos meus cabelos. Daqui a um mês, a dois meses, que eu vou fazer novamente um banho de brilho. Tá certo? Então, esse aí foi o vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Se gostou, não se esquece de dar like, se inscrever no canal, ativar esta bendita sineta. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, meus amores. Tchau, tchau.